Bom, hoje nós acompanhamos a finalização de um projeto que vem de encontro com as crianças A cultura matogrossense, os dizeres, a dança Por isso nós estamos aqui na escola Enelis Capineiro Para mostrar um pouco de cada coisa que acontece no estado de Mato Grosso Como eu já disse, a dança e a culinária Buscando a sabedoria das crianças, dos alunos dessa escola dentro desse projeto A importância é muito grande, estamos trazendo aqui hoje, nesse dia Um pouquinho da cultura matogrossense para os nossos alunos Foram trabalhados em sala de aula um pouco da cultura matogrossense Trazendo a culinária matogrossense Também trabalhamos com a dança matogrossense e os saberes matogrossense Então hoje aqui na finalização desse projeto Foi possível as crianças visualizar como é confeccionado alguns pratos típicos em nossa região Pratos esses como a paçoca, a Maria Isabel Que é feita através da carne seca, exposta ao sol Foi apresentado todo esse processo para nossas crianças E também a banana com farofa Então hoje as crianças vão poder fazer agora, nesse momento A degustação de algum dos pratos típicos de nossa região do Mato Grosso Professor Edson, projeto pedagógico aí Presença com o grupo Bem Mato Grosso Isso é importante, né? Com certeza Acho que é importante, Pavão, nós estarmos resgatando os valores culturais da nossa terra E resolvemos então, este ano, nesse primeiro semestre, desenvolver o projeto Sabores de Matogrossense Bom, o que nós notamos aí é entre a dança, a culinária, enfim, um conjunto de coisas boas, né? Isso, um conjunto de costumes da nossa terra, tradição E resgatando os valores Sabemos que nos valores culturais, na cultura, está o respeito, né? A tradição de você resgatar os valores pessoais também Bom, e a escola Enelis Capinelli sai na frente com esse projeto? Com certeza Um projeto que a direção da escola, equipe diretiva, coordenadores, diretora, orientadora A todos os envolvidos, a família dos alunos, isso que é mais importante Sempre com uma participação ativa durante esses três meses que nós trabalhamos esse projeto E agora encerramos, né? Com a degustação aí da nossa cultura matogrossense na culinária Diretora, um projeto cultural onde envolve a dança, a culinária matogrossense Trazendo diretamente para a sua escola, né? Para forrar o búcio Isso mesmo, Pavão É engraçado, né? O jeito que se fala Então, os professores desenvolveram desde o início do ano, né? A cultura matogrossense E nela também a fala, tá? E deixaram o dia de hoje para a finalização do projeto com a culinária E eu tenho certeza que você também já encheu o búcio É assim que fala? É verdade, olha Vai aparecer na imagem aí o saboreano essa comida gostosa A importância passar para os alunos, né, Diretora? Sim, é... A valorização da cultura de todos os estados, né? A cultura brasileira, ela é muito diversificada, tá? E no nosso município ainda mais Então eu acho importante Eu sou catarinense, mas eu me considero matogrossense Porque eu amo esse estado Então passar um pouquinho desses ensinamentos Dessa aprendizagem Dessa história para as nossas crianças É fortalecer as coisas que temos de bom no nosso estado Bom, então eu vou agora, vou perguntar Me fala duas coisas aí no linguajar matogrossense ou goiabano Pete com matite Obrigado 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 Obrigado